Olá, isso é uma conversa dentro de uma garagem, hoje tá? E eu queria fazer essa conversa com você agradecendo a todos vocês, aliás, por terem estado ontem na live. Quem não esteve, não tem problema, pode assistir porque está no site, está no meu canal, sobre defesa planetária com representantes da Sonia, o Cristóvão Jaques e com a presença ilustre, também ilustre, né? Do nosso amigo Ricardo Freire, do canal Pequeno Passo, que esteve no chat, já que ele não pôde comparecer à bancada, né? Ele tem uma filha recém-nascida, mas foi um chat fantástico, foi uma live, perdão, foi uma live fantástica, uma das melhores lives que eu já fiz até hoje, teve uma hora e 48 minutos de duração e essa live encerrou aquele meu ciclo de defesa planetária, de como defender o planeta, como defender o planeta no caso de aparecer um asteroide potencialmente perigoso. E nessa live nós ficamos sabendo novamente, né? Nós fomos lembrados que os nossos amigos da Sonia descobriram um asteroide, né? No ano passado que ele passou, foi descoberto um dia antes, a NASA falhou, as outras agências falharam e foi descoberto por brasileiros. Eles já receberam vários prêmios, como vocês vão poder ver na live, eles vivem do dinheiro que ajudam a eles e vivem do dinheiro que recebem desses prêmios dos vários cometas que eles já descobriram, né? Já fizeram vaquinhas também, quer dizer, eles não usam o dinheiro do corpo, eles vivem com o dinheiro deles mesmos. E o Jax, ele é muito arisco pra live, né? Devido ao trabalho dele. E pela segunda vez, que isso é um remake, né? Isso é um remaster, como eu costumo dizer, de um serviço, de uma campanha que eu já tinha feito no ano passado e refiz esse ano e vou fazer novamente. E a partir de agora, qualquer um de vocês que quiserem, que podem chegar lá no Facebook e se inscreverem lá, curtirem a página da Sonia. E tem uma página também muito boa que eu vou deixar aqui na descrição, que é a Bell Asteroid, aonde a Sonia desfaz todas essas ideias, todas essas notícias falsas de que um asteroide vai vir e vai se jogar com a Terra. É uma página especial que o Cristóvão Jax criou justamente pra combater essas ideias malucas. Certo, gente? Então eu queria agradecer muito a vocês. O comparecimento foi excelente. O chat foi super legal, super confortado. Não teve troll, não teve hater, não teve ninguém desrespeitando a figura de Cristóvão Jax, que recebe todos os meus aplausos aqui. E tá aqui dado o recado. Eu vou editar esse vídeo mais tarde, porque eu tô aqui pertinho do Krav Maga. Isso aqui é um estacionamento que o rapaz gentilmente cedeu o espaço aqui pra eu fazer o vídeo, tá? Até o próximo vídeo. Inscrevam-se no canal da Resistência Científica. Conheçam o site da Sonia. Conheçam lá no Facebook. Conheçam a página no Facebook Bad Asteroid, sem o S, tá? Da Bad Asteroid. Tem outro site em inglês, tá? É um site de Bad Asteroid sem S. Eu vou deixar na descrição aqui. Se inscrevam em todos os canais da Resistência. E um abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez. E fui! Música 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 Música